e aí pessoal tudo bem eu já estou mostrando para vocês a implantação do sistema de irrigação e do espaço agroecológico certo coloquei aí uns micro as pessoas tenta mostrar uma olhada de vocês tudo funcionando perfeitamente já está molhando aí para cada lado mais ou menos um metro e meio então seja tem um diâmetro aí da da molhação dela de três metros aqui é uns coentros que foi plantado recentemente tá aí feita a cobertura veio aqui está molhando um canteiro de alface no meio do sistema de irrigação tem um canteiro de coentro aqui está plantado um machista e ao pouco ainda está pegando a molhação ainda está recebendo molhação daquele sistema certo de micro aspersão embora lhe até o final vocês dão uma olhada aí o coentro contra o verdão vou mostrar aqui para vocês então foi feita essa ligação aqui certo essa água que vem da rede aqui aí eu fiz essa ligação certo quando eu quiser encher a caixa d'água que está ali na frente aí eu fecho aqui o sistema e abro isso para encher a caixa isso eu vou tá botando vou tá colocando esse sistema no restante da do espaço certo está implementando aqui eu já tenho as mangueiras vocês podem observar as as mangueiras tá ali no canto da cerca certo tá amontoado ali no canto da cerca eu vou distribuir elas depois aqui no espaço agroecológico e tá colocando os micro aí eu vou tá abrindo dois sistema por vez né porque a pressão da água não é muito forte aí eu vou abrir aos poucos e vou molhando todo o sistema né enquanto tá molhando um lado eu tô fazendo limpeza do outro tô fazendo adubação em outro canto e aí eu vou trabalhando né alternando aí o sistema de irrigação é isso aí pessoal espero que vocês gostem do vídeo e até o próximo aí